Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir, cara, a um vídeo de um cara que eu acompanhava bastante, mas tava sumido tem um tempo, né? Sim, sim. Bastante tempo sem postar, que é o Caracol Raivoso, pô, e do nada surgiu um vídeo dele aí, ele postou um vídeo. O nome do vídeo é A Inevitável Fuga do Passado. Tô curioso pra ver, não sei, eu acredito, talvez ele fale sobre o que... Os problemas que teve, que levaram a ele dar uma parada, não sei. Dar uma parada, né, dar uma sumida. Sim. Não sei se ele vai voltar a postar com frequência, mas, pô, assisti muito esse cara há muitos anos atrás, tá ligado? Era um canal muito promissor aí no YouTube. Não é à toa que ele postou, já tem mais de 2 milhões de visualizações no vídeo. Verdade, é uma lenda, cara, demais, na moral. O link do vídeo original vai estar na descrição, mano, se você não é inscrito no canal dele, vai lá. Se inscreve no nosso também, a gente tá na meta de bater 50k, na moral, dessa força aí pra gente. Segue a gente na roxinha, preste derrame lives. Lembrando, pra quem não sabe, a gente vai passar um período aí sem live, porque eu vou dar uma viajada. Tamo gravando um monte de vídeo aqui pra deixar salvo, mas logo, logo aí vai tá a parada atualizada, tá ligado? Verdade, mano. Mano, bora ver como é que tá esse vídeo aí. Bora ver. Play. Demorou, bora tentar mais uma vez, vai. Quem sou eu? Uma carta. Deixa que crie esse canal, pessoas me conhecem pelo vôo Karakon. Bom, esse é meu hobby há 10 anos. Porém, depois que eu tive uma síndrome de burnout, se tornou o maior desafio da... Aham, 2015 não é fazer assim, 2010, caralho. Ok. Vai tremer facinho quando vê, dois magrinhos seguindo a doblô de CG. Corte quadradinho igual com a UAM, pra cê ver, esses dias me ligou, lá. Falou que amor, tem nada a ver. Eu, nós que nunca teve predicado, né não? Mas não faltou o que quis ver nós prejudicado. Hoje com o coração modificado, esse passou edificado. De quê? De sozinho ter ficado. Caralho, é que nada. Pra sombra da vez. Tarde demais pra nós bolar o tupan. E aí? Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogar nesse pão. Tá no fim. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô olhando a luz da rua através de um peixe. A vizinha que me viu sair de baixo. Bem te vi cantando. Caranga, cacaco ligou pro bolo. Que foda, mano. Quem sou eu? Vai comentar o que aqui, cara? É um filme da Marvel, é doido? Ação. Oh. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Que legal, velho. Salve, galera do YouTube. Obrigado por esperar, rapaziada. Eu atrasei um pouquinho, porque eu tava aqui só tchetando um homão redpillado de um gostoso aqui da cidade. Só não entendi por que apareceu o editar perfil. E aí, alguma observação gostosa? O que dizer, mano? Ó, bigodinho. Ó, bigodinho. Melhor do que anúncio no meio do vídeo, é só o carinho que recebe do público. É, verdade. E aí, Beto? Comenta agora no chat, qual foda você é. E aí, Beto? 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 Não sei. Pareceu com ele o que ficou, porque chamava ele de Beto Spirit. Sim, verdade. E aí, Beto? Papel, caneta, rápido, não esqueço, rápido, 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 rápido. E se eu fizesse... um vídeo novo? Nossa! Que ideia. Que da hora mano, acho muito legal isso. A edição dele é boa. Muito tempo também, né? Trampando já. Cadê o mudinho, mandando rap? Olha os shots. Esse menino é retardado. Travou. Caraca. A vida mó massa, acho que a culpa é do YouTube, isso sim. Ninguém reconhece nosso talento. Ajeitei entregar currículo amanhã. Será que a brisa pode torcer no meu shorts, mano? Shorts. Falando assim, parece até que eu vendo roupa. O que é essa, meu irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção. Não sei o que é isso. Vai amassar esse desgraçado. Só o Ligo foi. O Ligo foi. Oxê. E é tu, é louco? Tá moscando, né, Xablau? Você nem chupa a manga pra assustar os outros, tá maluco, Xablau? O pito deu. Ah não, essa não. É o novo Aruan? Aruan 2.0? Isso é muito bugado, esse tipo de lição, o cara é muito bugado. É da hora. Tu queria? Eu aceito. Com cara de gravidade. Depois que eu terminei o colegial, eu me dediquei 100% a atingir essa meta aqui. Caramba, mano, isso é legal. A comunidade de um influenciador, esse podcast... Ali é de... Mano, era um sonho! De um milhão ou é de 10? Qual que ela foi lá? Mas se tivesse um empresário na minha vaca... É a de um milhão. Essa era a antiga, né, a nova... Tem um tempo já, bonita. Eu ia mandar um whatsapp pro Falcão pra ele empresariar. Ele me botou no meu celular e eu tinha medo. Já é mó rolê. Tu fazer sem saber quem que vai acompanhar, Da onde vai ver e muito menos o porquê... Ah... Ah, é... Eu não sei o fato que ele tava acontecendo. Eu não sei o fato disso. Porém, com o tempo, mais pessoas foram conhecendo e, mano... Eu virei oficialmente... Um youtuber! O que me rotula? É o conteúdo ou é o espaço? Não, mano. Tira isso, tira isso. Tá, mas mesmo assim ainda preciso de um tema, né, mano? Ai, perdi a graça. Eu sou bom demais. O que mais? Não, não. Marcos, foca. Foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Nossa, essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Por que ele não faz vídeo no ar vizinho? Quando você vive um burro, vem de 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 um burro. Deve ter encheido muito o saco dele durante esse tempo. Posta sortismo, hein? Eu faço é VIP, né? É roupa não, mas... Ele deveria criar um canal de cortes. Virei cabeleireiro agora, né? Por que ele não posta vídeo no ar pro vizinho? É. Igual, né, mano? Valdemort. Valdemort? Não pode falar o nome. Eu entendi por que ele não podia falar o nome dele no filme. É tipo... A... Blood Mary? É, tá ligado. Blood Mary? Blood Mary. Ela vai aparecer, hein? Aparece. Valdemort. 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 Quando eu vi o nome do app vizinho a primeira vez, eu lembrei da minha véia do nada. Porque assim, ela tinha toque por limpeza. Pô, se botasse o tic junto... Limpa, 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 limpa. Vem em... Cobrio. Depois eu fui me aprofundar e descobri que é uma plataforma de... Fui descontos. Como terminar seu relacionamento em 15 segundos. Amor, tá vendo o quê? Tô ouvindo uns vídeos aqui, engraçado aqui. Se liga aqui, chega aí. Aí, ó. Vídeo mais engraçado, ó. Aí, passa até uma mulher... Aham. Não falei. É. Mas, ó, 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 ó. Toda vez que não cheguei. Eita, porra. Mas, normalmente a galera fala que é pelo histórico, né? E tal. Que tu pesquisa. É, eu não sei. Mas eu acho que basta... Num cadastro tu botar que é sexo masculino, tá ligado? No começo lá. Se tiver alguma conta e ele estiver pedindo isso, vê que tu é masculino e já manda. É, mano. Porque, cara, eu não uso Instagram. Não assisto nada no Instagram. Quando eu entro pra pesquisar, tem um monte. Amor, tá fazendo o quê? Por que tu jogou o celular, véi? Que que eu tô fazendo o quê o quê? Por que você fez isso? Tu acha que se tivesse baixado o TikTok pra ver que os meninos dançam? Tu acha que eu tava gravando pela esquerda, é? É o quê? O que tu tá falando? Nada a ver. Nada a ver. Oxi. 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 Limão. Era isso aí que tu tava vendo, então, aquela hora, véi. Não. Não, o quê? Via. Zero. A imaginação de uma cor. A imaginação de água. 15 segundos, rapaziada. Que precocidade é essa? Com mais 15, tu já pode ir pro Domingão do Faustão. Se viram nos 30. Domingão do Hulk, né? Acabou os Vingadores. Tá travando pra Globo. Nossa. Que merda, hein? Que merda, hein? Durava mais do que 15 segundos, mano. E eu nem tô falando dos vídeos. Tô falando das lives, mentiroso. Ah, tá. Ah, é, mano. Esqueci que não pode falar tweet no YouTube. Nem compensa mais ser meticuloso na criação. Mas, tipo, passou dos 30 segundos e eles não vêem mais, não, tá ligado? Só tem uma obrigação. Pra ter o like, primeiro precisa do vídeo, né? É verdade. Qual o alimento mais sagrado da terra? Água. Amendoim. Ai, meu Deus, cara. Depois dessa até um zorro total e eu ia me demitir. Caralho, parecia ser mais fácil em 2015, mano. Mas essa é boa. Essa eu gostei, amendoim. Eu falei água porque, né? Chamei minha mina pra morar comigo. Praticamente tudo precisa, né? Tentei escrever algo e subscrever alguma coisa. Voltei a puxar uns tédulos intenso e esgormi por falta de hábitos. Tive uns bloqueios de ideias por dias. Tentei buscar inspiração. Nada. Comprei uma manobra na internet. Visitei na cafeteira nova. Revisei ideias descartadas. Escrevi um vídeo sobre o pseudo-amizade. Recebi um PC blindão da Shepiar. Resgatei a morena de um baratão medonho. Acabei errando e ela se voltou contra nós. Achei que ia nascer um tudo bem. Eita. Comprei um teclado novo pro meu Ghostwriter. Recebi a compra da internet. Porém, tinha alguma coisa estranha na Vila Manopla. Troquei uma ideia no podcast de Sampa. Viajei pra Caldas Novas. Escrevi sobre isso. Comecei a fazer live no site Roisin. Joguei vários jogos pra rapaziada. Fortnite, Among Us, T-Lol 2 e Ghostwriter. Chama a gente pra jogar Fortnite, cara. Eu jogaria mais tudo. Virei Red Dead Redemption 2 e fico. Fiquei uma semana na Bad Trip, ó. Cê é louco. Escrevi sobre streamar. Quase que virei um game. Pedi minha menina noivada e, mano... Eu nem precisei dar uma carreira buscar pra ela. Comecei a escrever novas ideias sobre coisas nunca escritas. Ficou cabeludo, hein? Ficou cabeludo do nada. Eu percebi que eu tinha bebido café demais, ó. Aí sim, mano. Me lhe conta depois caso nada der errado. Só faltou virar emo de novo, hein? E se pai olhe lá... Aí eu vou gravar um vídeo. Bota a fé quem faz esse vídeo na escola. Eu não sabia, não. Ou trabalhar no sinal. Vídeo... Out. Nossa, até que fim, mano. Feidade. Ódio! Nossa, bem na hora do rango, filho. Melhor roteiro. Depois que eu bater aquele rango, eu já vou gravar, filho. Nossa, esse erro é o melhor. É o melhor do mundo. É o melhor do mundo não tem pra ninguém, meu pastor. Alan Jesus aí. F. F roteiro, hein? Ele jogou... Ele quebrou! Espero que seja um notebook que não preste, tá ligado? Ele quebrou! Espero que seja um que não preste, mano. O que aconteceu com o Caracó Revoso? Ele vai voltar... Lembra do Caracó Revoso? Após depressão. Que mafagaça. Ninguém esperava isso de você. Ouvir de Caracó Revoso. O peito do pé do peito... Juntaremos os palestros. Sabiência. 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 A mózume, velho. Perdeu os bagulho assim, na moral. Mas se me serve de consola, eu lembro quando meu irmão comprou seu Coro 2 Duo em meado de 2009, se não me engano. Eu sei que tava no auge da eletrônica. Chegou em casa todo emocionado. Essa época era Style. A orelha esqueceu de conferir a fonte do computador. Ah, mas... Pô, vejo pelo lado bom. Perdeu a fonte, mas virou o super choque. Hoje em dia tá voando na tampa do gabinete. Na tampa do gabinete foi boa. Foi nem o notebook ter virado Lego. Foi ter acontecido isso com o HD. Foi os meus roteiros, foi os vídeos, foi os programas. Pirate Bay, os jogos... Então realmente quebrou, né mano? O CD do GTA, o pacotão platinha, foi de base, mano. Foi tudo. O quê? Eu não fiz o backup? Nunca nem vi. Não é possível, mano. Às vezes acontece uns bagulhos que eu tenho certeza que eu comi um pouco de abamaçô. Tá aí, chefe. Bota da casa. Prontinho. Uh, GG que tá ali, né? É um cono mesmo. Sempre em primeiro lugar. E o bolo lá também tava top, hein? Qualquer coisa é só girar o disco da Xuxa ao contrário que... Mas aparece. É nóis. Demorou. Mas onde eu tava mesmo, rapaziada? É... Ah! Ô, maior sensação de tempo perdido, mano. É nessas horas que bate a crise de burnout? Eu não sei o que crise é essa não, mano, tipo... Quatro anos atrás, que o barulho, 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 barulho... Cris? 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 Nada de vídeo aí, cara, você não tá, velho. É, mas não mora mais aí não, parça. Ele foi morar com o Pipiu. Serão? Serão. Pra tu ver, né? Tá até fazendo vídeo na Pipe Vizinho, tu viu? Nossa, meu. Se fosse eu estaria com um rabo atolado de dinheiro também. Eu sou dois, eu sou quatro. O que eu faço com três? E o três? Nunca temos três. Caralho, censuraram uma bola. Uma bola? Não pode sumir mais por cinco aninhos, que já vira bagunça. Não. Mas como já estamos aqui, né, em Plane 2022, é como aquele velho ditado. Tá no inferno, dança com o café. Achei que ela sentada, não é? Não deve estar tão ruim assim, mano. É, o mundo... Sumiu, né, esse mano? Mudei de ideia, rapaziadão. Traz a metáfora aí, fazendo favor. Opa, valeu, Papa Sagrado. Vai de Pio? É que eu queria te falar que... Ah, que eu vou voltar no tempo, né? O quê? Tá esperando a explicação, é? Tá achando que eu sou o nerd do Lula da Matrix, é, Deus? Mas, sobre valer a pena, é que não há lei de man, as coisas ainda podem piorar. É vocês que não têm imaginação. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço, vocês são fodas, tamo junto e tchau. Voltamos. Foi bom o tempo que durou, mas já se passaram quatro anos, mano. Tô feliz pela caminhada, um pouquinho acreditou nessa jornada inteira. Não me enquadra nesse mundo moderno de criadores. Eu prefiro parar de vez do que mentir pra mim mesmo que tô feliz fazendo isso. Vou pensar em algo e... Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. O mal caracol já era. Já era, parou, é gado. Por eu ter parado, eu fiquei com aquela... Carai, se eu não tivesse parado, mano... Podia estar... Podia ter dado certo. Aí eu fiquei pesando com isso. Eu falei, não, foda-se, foda-se. Por que eu tomei essa decisão? Ia queimar a mão. Vou mesmo permitir que os outros atrapalhem eu fazer o teu amo? Na real, não era nem pra ter parado, mano. Isso é sobre mim, mano. Não é sobre os outros. Meu erro foi permitir pseudo-pessoas entrarem na minha vida. Amizade, empresários, parasitas. Mas eu acredito que nunca é tarde pra voltar atrás. Talvez até é inevitável, mano. Eu vou fazer isso, independente de quem queira ou não. Quem sou eu? Vai começar o que que é? O filme da Marvel é doido. Oi! Não imaginam o prazer que é estar de volta. Aí voltou a cena lá. Caralho, estragou minha frase dia seguinte. Enfim, rapaziada. Comprou pra pausar, né, caralho? Ah, o garoto tá de ir à toa. Como é que eu ia fazer esse vídeo sem minha equipe extraordinária? O eu mesmo aqui na câmera? Minha pessoa na edição? É a famosa eu-quipe. Minha menina aqui na produção? O si mesmo aqui na sonoplastia? Risadinha de milhões essa aí, hein? É. Já tava esquecendo, mano. Meu melhor amigo, velho. Que tava comigo nesse momento de crise. Eu só tenho a agradecer a você, mano. Tamo junto, Xablau. Ué, cadê o Xablau? Enfim, né? Cego baile. Salve, galera do YouTube! Que metelança louquíssima, velho. Esse cara se limita, não. Sou muito fã dele, mano. É melhor salvar esse trânsito, porque vai saber, né? Risadinha de milhões de reais. Que... Não, 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 não. Vish, 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 vish. Vish, vish. Rapa, rapa. Vish, muita treta, vish, muita treta, vish. O desenho ficou da hora, hein? Ficou. Ficou. Cabelinho amarrado ali, estilo Samurai. Marcos Piveto, mano. Minha mina. Filmagem eu mesmo editada por minha pessoa, por si próprio. Que vagabundo. Não, gente, culpa do Xablau, pô. Caraca, mano, que produção foda. Tipo, o roteiro em si é muito brabo, cara. Tipo o filme aqui, tá ligado, meus amigos? E ele faz isso tudo só, cara. O foda é isso. E tu percebe que foram muitos, muitos tempos de espaços diferentes. É, vários takes diferentes, cara. Porque tu percebe que a barba dele tá maior, tem outra parte que o cabelo dele tá maior. Então, tipo, não foi gravado só aí um dia, mano. Isso aqui foi em vários meses, creio eu, tá ligado? É muito da hora. Então, uau. Essa parada dele conversando ali com o segundo mesmo, tipo, na hora do sonoplástico, tá ligado? Sim, sim. Muito bem feito, tá ligado? É uma loucura, cara. Não consegui fazer aquilo ali. E pelo jeito, a mina dele é desenrolada, né? Tá ajudando ele também a disparar na web. Isso é bom, né, cara? Isso é bom. E é como ele falou, né, mano? O certo, tipo, se é uma parada que ele gosta, que ele ama e tal, o certo era ele não ter parado por causa de outras pessoas, tá ligado? Que atrapalharam ele e tal, mas eu entendo, ainda mais pra quem já tem algum tipo de depressão e tal, levar uma rasteira dessa é foda, tá ligado? Tipo, é complicado. Não falou se vai voltar com frequência, né, no vídeo, mas eu realmente espero, cara, que ele volte. Mas pelo jeito, realmente, ele vai voltar, né? Porque deu a entender quase no fim que ele ia parar, mas aí do lado ele veio com essa mensagem, né? Verdade. De não parar e tal, então pelo jeito ele vai voltar a postar. Não sei a frequência, até porque ele não vai ficar postando um vídeo que nem esse aqui, que dá um trampo da porra, né? É, 22 minutos não, mas espero que ele volte ali como de antigamente. Tipo, os reacts e tal que ele fazia, era muito da hora, então... Se você quiser que a gente reaja mais vídeos dele, mano, comente aí, que se faz, um dia a gente traz. Inscreve no nosso canal, ative o sininho e deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.